Oi meus amigas, hoje é o aniversário de Nathalie, estamos aqui no restaurante peruano com o Fulho, com a Luna, com a Vânia, com a Xayna, em quantos anos? Vinte e três em cada perna, em cada perna, e o menu, qual vai ser o menu? Chicharron de chancho, vamos ver o menu, qual vai ser o menu? Chicharron de calamar, então gente aqui ó, menu de carne, tá? É francês? Eu vou falar em francês porque o meu espanhol é horrível, elas são minhas professoras, minhas professoras, então vamos comer chicharron de chancho. Então é javé de par, grie, servi, avec uma salada creola, e manhoca frita, tá gente? Chicharron de chancho, é um pedaço de porco frito, com salada creola e mandioca frita. Aqui a sopinha peruana, se chama patasca. Como chama? Patasca. E o que que há dentro da patasca? Essa é uma sopa de patasciela de Peru. Essa é patasca, gente. Que delícia? Patasca. Qual que é a carne? Mocotó. Gente, é sopa de mocotó, que delícia. Gente, é uma sopa de patasca peruana. É a parte do mocotó do porco, do boi. Que delícia. E também tem bucho. Muito gostoso. Tudo é do Peru, gente. Chica morada. Chica. Chica. Ah, é Chica, na loca. É Chica. É Chico ou Chicha? Chicha. Qual é a história, né? A estrangeira brasileira fala Chica, Chica. É Chicha? Chicha. Chicha. É Chicha... Morada. Chicha morada, né Lona? E o abono Chica. Chica. Ah, estrangeira, babado. Gente, tem um grupo de canela no final. Cravo. Uma delícia. Gorda. Estou da gorda. Esse é o menu. Trabu. Travessa de porco. Com a mandioca. Tardinha. Na grande. Gente, então... A mandioca frita. Porco. O que você está comendo? Tostou. Tchau, Pai de Mariscu. Tchau, Pai de Vânia. Tchau, Pai de Vânia. Eu vou irimi. Delicio. Tchau, Pai. Tchau, Pai. Tchau, Pai. Tchau, Pai. Ai, gente, olha. Que lindo o Machu Picchu. Asmascar Natali Natali Nathalie! 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 Ica, foi rapidinho! Ai, seria que seja um ano de prosperidade! Feliz para todas! Que ocupamos muitos anos mais! Claro! E o santo carajo! Romparte a piñata! Romparte a piñata! O champanhe! O champanhe, Ica! Vai, muitos anos! Que refrescante! Que refresco de rin e que é champanhe! Salud!